Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu não trago ele faz um tempinho porque eu não tive mais tempo de garimpar, de correr atrás de bazar e brechóis pra vocês é um assunto que eu trago aqui sempre que eu posso é um assunto que eu amo, eu já falei pra vocês diversas vezes que eu amo brechó, eu compro, eu uso 80% é brechó e aí que eu fui num brechó que eu conheço e que eu vou há bastante tempo acho que eu já fiz até um vídeo em que eu comprei algumas coisinhas lá ele fica aqui na Casa Verde, em São Paulo, na Zona Norte eu não vou saber dizer pra vocês exatamente o valor de cada peça por quê? Porque ele vai juntando tudo na sacola e dá um valor mas eu sei que eu gastei 20 reais e vocês vão ver as peças que eu comprei toda peça que eu for mostrando vai passar do lado, foto dela no corpo e vamos começar a primeira peça que eu quero mostrar pra vocês é essa blusinha de alcinha alcinha bem fininha que tá super em alta ela é aquele tecido bem fluido eu achei que ela ia ficar mais croppedzinha, mas não, ela ficou uma blusinha normal e gente, que linda, eu amei o jeito que ela ficou no meu corpo eu achei que o tecido dela, enfim, deixou até com um peitinho, um voluminho a mais eu gostei muito e ela deve ter sido, sei lá, um real? Não sei outra peça que eu comprei foi aquele shortzinho de vó ele é bem de vózinha, mas eu gostei tanto da estampa dele bem simplesinha, sabe? Eu gostei muito e aí o que eu quero fazer com ele? Eu quero colocar o elástico, porque o elástico tá bem frouxo e cortar, deixar bem curtinho do jeito que eu gosto bem vózinha mesmo vocês sempre falam que vocês vão embasar em brechó e só acha coisa de velho mas tem que olhar aquela peça com outros olhos eu já falei aqui pra vocês diversas vezes que é só assim que você vai encontrar porque senão realmente, ó, desde quando que eu ia pegar um short desse e ia trazer pra casa? nunca, né? porque ele realmente é aqueles bem de vózinha mesmo outra peça que eu comprei foi uma camisola, porque eu achei ela ela é muito sensual muito, muito, muito não vou poder vestir pra vocês porque ela é total transparente mas eu achei ela muito bonita, ó ela é pretinha ela tem umas rendinhas aqui eu acho que agora dá pra ver como ela é transparente ela tem uma rendinha aqui a rendinha aqui e aí ela é toda transparente eu acho que essa deve ter sido a peça que eu menos gostei de todas as minhas compras porque eu imaginei ela de um jeito e ela ficou outro no meu corpo mas isso é normal principalmente quando você vai em bazar e brechó que não tem como você provar você dá aquela arrependida mas pelo menos deve ter custado entre um real, por aí que foi esse vestidinho aqui só que na verdade ele ficou uma blusinha ele é uma blusinha mais longa ele tem um tecido super gostoso talvez eu use como camisola pra dormir porque ele ficou bem curto e ele realmente é uma blusinha tem essa corzinha de vinho, tá vendo? e aí tem essas preguinhas aqui na gola e ficou bem curto mas vou usar mesmo assim comprei um topzinho que eu amei tá super em alta esses tomara que caia top faixa e tudo mais e todos os dois que eu tenho que é um de veludo e um de listra eu comprei em brechó e esse aqui também, ó ele é todo cheio de brilho, tá vendo? ele é lurex e ele é tomara que caia ele é daquela normal, sabe? tamanho normal não sei ainda se eu faço um top ou se eu deixo assim mesmo mas provavelmente eu deixo assim e achei lindo muito lindo também deve ter sido em torno de um, dois reais comprei essa blusa porque eu amei amei, amei muito eu tô indo muito pra eventos e tá tendo bastante coisa legal pra eu poder ir e aí eu tô descobrindo um pouquinho do meu estilo porque cada hora eu mudo eu não sei definir hoje qual é o meu estilo e aí eu tô em busca de roupas mais chiques mais arrumadinhas mas tudo dentro assim da minha cara entendeu? e aí eu achei essa blusinha ela é da marca Simulação é até uma loja que tem por aqui não sei aonde, mas tem por aqui e ela é uma blusa transparente, ó transparente e ela tem babadinhos tanto aqui na gola como na manga eu achei super bonitinha também deve ter custado em torno de dois reais eu achei ela linda ela ficou bem certinha se eu tivesse um pouco menos de peito ela ficaria mais perfeita ainda mas ok amei comprei outra blusa de frio a gente já tá entrando no Primovera, né? Primovera Verão mas eu comprei porque achei ela muito bonitinha ela é daquelas de bem simplesinha e ela tem essa corzinha assim, sabe? meio rachadinha não sei como fala e eu gostei dela porque ela é mais comprida então eu consigo usar ela por dentro das minhas calças e shorts de cintura alta eu não tinha nenhuma assim mais compridinha e eu tô em busca de blusas e casacos e t-shirts mais compridinhas pra poder usar desse jeito amei mais uma blusa daquele estilo mais arrumadinho que eu tô falando pra vocês pra usar em evento essa daqui eu tô apaixonada olha essa blusa ela tem todos esses detalhes aqui daqueles botãozinhos e ela tem aqui também na manguinha e ela tem um zíper grandão aqui na frente e aqui ó também tem mais esses botãozinhos e gente, ela fica linda no corpo como vocês estão vendo e caramba eu achei ela linda, 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 linda e também deve ter custado 2 reais comprei esse topzinho ele não é um top é um cropped ó, bem simples tem a manguinha e a gola branquinha e ela é toda preta ela é daquelas que estica eu achei super bonitinha bem básica comprei essa blusa que eu achei ela linda só pelo fato dela ter amarração como eu falei pra vocês tô investindo em peças um pouco mais arrumadinhas e aí eu comprei essa camisa ela é nesse tomzinho amarelinho bem clarinho eu ainda tô em dúvida se eu tiro a manga ou deixo a manguinha assim porque ela não é manga completona ela é 3 quartos se eu não me engano e ela não tem botão ela é aquela de você transpassar e amarrar atrás eu achei que ela ficou super bonita também no corpo eu adorei o tecido é super gostosinho é da marca Cortellê ou Cortelli não sei como fala e ficou maravilhosa e também deve ter sido em torno de 2, 3 reais deixei as minhas 3 peças favoritas pro final e eu vou começar mostrando essa jaqueta porque jaqueta jeans a gente não gosta a gente não não é familiarizado com elas eu comprei essa daqui porque acho que ele me cobrou 2 reais e ela é aquele estilo assim bem antigão mesmo tem estilo de 2000 sabe? anos 2000 então e ela é curtinha eu não tinha nenhuma jaqueta curtinha ela também tem a manga mais curtinha e eu amei vou usar com cropped com sorte de cintura alta vai ficar bem legal adorei comprei um casaco maravilhoso ele tá com algumas manchinhas então provavelmente eu não use ele pra sair mas gente meu sonho era ter um casaco com pelo dentro olha isso ele é todo forradão com pelo dentro olha ele tá com algumas manchinhas aqui e aqui parece que é óleo ó tá vendo? mas não ligo também acho que eu paguei 3 reais 4 reais nele nos dias frios aí em São Paulo vou arrasar porque ele é muito quentinho e pra finalizar todas essas compras comprei algo que eu estou um pouco viciada poa isso daqui gente eu não faço ideia do que é mas eu tenho certeza que isso é muito vintage que ele parece uns conjuntinhos de antigamente que as secretárias usavam se eu achar alguma foto eu coloco pra vocês mas ele é lindo ele é lindo eu não sei se eu terei coragem de usar na rua mas eu achei ele lindo ele tem essa faixinha assim e ele fica super bonitinho no corpo dá pra usar com short com uma calça leg com um tenizinho dá pra usar enfim dá pra usar ele de diversas maneiras e essas foram as minhas comprenhas no brechó o que vocês acharam? tava com saudade de garimpar agora que a gente tá virando a estação e já tá aí na primavera e já vai entrar no verão é os brechóis geralmente eles mudam as peças antes tava bem invernais agora vai começar a aparecer shortinhos vestidinhos blusinhas e aí a gente vai atrás porque vocês me acompanharam muito nas comprinhas de inverno dos brechóis e bazares e agora a gente vai atrás de blusinhas shortinhos para o verão vou deixar o endereço aqui embaixo vocês sempre perguntam nos comentários Jéssica o endereço o endereço gente é só vocês clicarem na abazinha que tem aqui embaixo embaixo do vídeo vai estar escrito mais informações eu acho que é isso só você clicar vai estar tudo ali eu sempre deixo em todos os vídeos eu não vou ser louca de postar um vídeo e não deixar pra vocês tá bom? vou deixar o endereço todo certinho é em São Paulo na zona norte na Casa Verde vou deixar a rua aqui e tudo bem certinho pra vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa seu like pra mim que ele é bem importante tô super animada pra começar esse mês aí de outubro tô com várias ideias na minha cabeça enfim esse mês o canal vai bombar e a gente tá completando quase 100 mil vocês têm ideia? 100 mil ai meu Deus eu tô com a barriga até dolorida só de pensar mas é isso super beijo se inscreve aqui pra você não perder mais nada e me acompanha também lá nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo tchau tchau